Olá, sejam bem-vindos à primeira semana de tecnologia robótica Paula Souza. Eu sou o professor Marcos Carnevale e iremos falar hoje sobre o futuro da IoT com MicroPython. Bom, antes de falar de MicroPython, vamos falar um pouquinho da linguagem Python. A linguagem Python é a preferida pelos cientistas de dados, porque possui vários sistemas operacionais, interfaces já prontas para trabalhar com a mineração de dados, com a obtenção de dados. Python é uma linguagem considerada simples, mais fácil de se usar, de aprender. Ela tem uma velocidade muito boa para banco de dados. E, portanto, cientistas de dados preferem Python. Bom, vocês têm aqui um link para ver um artigo sobre o assunto. Temos aqui também as vantagens e desvantagens de usar Python com a internet das coisas. Mas vejam, é Python. Bom, vocês vão ver aqui, tem aqui um link também, para vocês darem uma pesquisada. Vocês vão ver que Python possui vários aplicativos. Existem softwares preparados para se aplicar Python à internet das coisas. A placa, o nosso sistema microprocessado, podemos dizer, computação embarcada com Rapps Parry, trabalha com Python. Nós temos muitas aplicações com Python. A comunidade Python já é grande e conhecida há um bom tempo. Então, Python é interessante para trabalhar com a internet das coisas. Também os sensores, a forma de obter dados de sensoreamento é muito mais rápido do que em outras linguagens. Porém, Python tem a desvantagem de ser uma linguagem interpretada. E isso daí causa um certo atraso. Se torna um tanto lento. Aí que entra o Michael Python. O Michael Python, ele é um desenvolvimento. Tem aqui uma organização. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco da história de Michael Python. E com o Michael Python, conseguimos uma maior velocidade. Porém, só usamos em Python 3. A versão anterior não funciona. Porque é uma versão muito enxuta. O Michael Python trabalha apenas com 256k de espaço de código e 16k de memória RAM. Ele foi implementado aqui com o chamado CPython. O Python tem uma tratativa muito semelhante ao C. E no caso aqui, ele implementou através de linguagem C. Uma possibilidade de se trabalhar com Python em uma velocidade maior. Otimizando a memória do microcontrolador. Há um tempo atrás, era um absurdo falar. Como é que você vai usar Python em microcontroladores? Uma linguagem interpretada em microcontroladores. Mas agora se tornou rápido. Graças a essa implementação chamada Michael Python. Bom, Michael Python, já temos vários sites aí pela internet. A comunidade Python está começando a abraçar o Michael Python. Nós temos aqui um blog do Miguel. Ele é um desenvolvedor da Irlanda. E ele já fez várias conexões de internet das coisas. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre internet das coisas. Elaborei um curso com 22 a 24 aulas. E hoje estamos com 28 aulas. Porque eu continuei no YouTube. Eu tenho alunos aí no YouTube. Vamos dizer assim, alunos YouTubers. E estamos trabalhando conforme o pedido deles. Bom, vamos lá. Mais um pouco sobre o Michael Python. Nós temos aqui também esse site aqui. Michael Python IoT Hackathon. Temos bastante coisa aqui também. Aqui tem um exemplo usando um sensor de luminosidade com ESP32. E aí usando um banco de dados aqui. Usando o MQTT. Ligado aí à nossa rede Wi-Fi. Também fizemos uma implementação com o Firebase do Google. Temos um vídeo aí também. Depois eu vou mostrar para vocês o meu canal no YouTube. Vocês vão ter materiais. Não vou apresentar assim nada muito prático aqui. Apenas apresentar o MicroPython nos seus conceitos. Vamos dar uma olhada. Eu vou abrir aqui a nossa interface. Estou abrindo aqui a nossa interface. Para vocês darem uma olhada. Eu tenho um teste aqui de implementação de uma IHM. Uma interface gráfica. Mas vamos pegar aqui um arquivo para piscar o LED. Para vocês verem como ele é rápido. Vou pegar um LED. Aqui o LED Pi. Então nós temos aqui o arquivo. Eu vou pegar aqui o nosso ESP32. Tá? Que estamos usando o MicroPython. Vou colocar aqui. Vamos ligar a entrada USB. Ele já foi reconhecido. Tá ok? Nós vamos... Deixa eu colocar aqui em editar. Vou limpar o Shell aqui. Vou clicar no Stop. Tá? Veja que já está pronto o nosso interpretador. O nosso Shell. Eu tenho um arquivo aqui. Um firmware. Tá ok? E aqui está o meu código. Diferentemente do Arduino. Que é compilado. Nós não iremos compilar. Já vamos interpretar direto aqui no nosso ESP32. Veja só que rápido. Eu vou clicar aqui em Run. E ele já vai carregar. E já vai começar a rodar. Ó. Vejam só. Como é rápido. Ele está piscando o LED. Veja a velocidade disso aqui. Isso aqui não era possível em microcontrolador. Em termos de linguagem Python. Tá ok? E eu estou rodando direto do PC. O desenvolvedor do MicroPython. Ele é um físico teórico. Ele desenvolveu o MicroPython. Para algumas finalidades. Que ele não diz em suas palestras. Pelo menos eu não ouvi ele falar. Mas ele disse que ia criar uma forma de fazer com que se compilasse ou se colocasse um código para rodar no microcontrolador de uma maneira muito mais rápida. Porque ele fazia vários experimentos para comprovar algumas coisas teóricas. E ele precisava fazer isso rápido. E interessante fazer passo a passo. Então Python, por ser uma linguagem mais simples e ser interpretada, interpretar linha por linha, ele consegue trabalhar no desenvolvimento por etapas. Isso chamou a atenção dele e ele acabou desenvolvendo. Ele também fez ciências da computação. É engenheiro de computação. Ele é um físico com pós-doc, doutor. O rapaz é espetacular. É um australiano. Muito bacana. Então pessoal, vejam só. Eu estou rodando a partir do meu PC, do meu notebook. Agora, se eu quiser fazer rodar lá, na memória. Porque se eu parar aqui, se eu desligar a nossa interpretação aqui, o nosso shell aí, nós não teremos mais o LED piscando. Então, para gravar a memória, nós pegamos aqui arquivo. Vamos salvar como? Como o MicroPython. Opa, eu tenho que desligar a aplicação primeiro. Pronto, deu um stop. Agora, nós podemos salvar. É proteção. MicroPython Device. E vamos salvar como arquivo principal. Main.py. Aí, vamos dar um OK. E já está gravado. Vejam só. Já está gravado. Aí, para ele funcionar aqui, eu vou clicar no Enable. E ele vai rodar, ó. Nós podemos ver um shell funcionando. E ele está rodando aqui. Olha lá. Já está piscando. Certo? Muito rápido. Para uma linguagem Python e mesmo para uma linguagem compilada. Vocês pegaram o Arduino. Eu trabalhei muito com o Arduino. Ainda mexo com o Arduino. Me divirto aí. É lento. Isso aqui é muito rápido. Então, para a internet das coisas, MicroPython agora é uma nova opção. E vocês vão falar assim, mas não tem bibliotecas como o Arduino tem. Claro, não tem. O Arduino já faz vários anos. A comunidade de linguagem C, C++, conseguiram montar muitas bibliotecas. Mas a comunidade Python também não é nova. Não é tão nova assim. E é uma comunidade muito conhecida. E o pessoal está começando a abraçar o MicroPython. Eu vejo, nós estamos usando aqui a interface gráfica Tony ID. A ID é Tony. Ela é a mais simples de todas. Tem mais outras interfaces gráficas. E tem algo mais profissional, como o Jupyter Notebook. Ok? Bom, vamos lá. Então, vamos continuar. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Bom, quem foi que desenvolveu o MicroPython? Foi esse jovem aqui, ó. Esse jovem aqui tem pós-doc, é doutor em física teórica e também ele é um engenheiro de computação. Ele escreveu de uma maneira muito rápida um código, né? Esse é o MicroPython. O nome dele é Damon P. George. Ele tem uma empresa chamada George Robotics. Vejam só, ele é aficionado também por robótica. Então, aqui tem um link do YouTube. Depois eu deixo para vocês. Que ele está mostrando a alteração que ele fez no código. A alteração que ele fez na memória. Como roda o MicroPython em relação a Python. Então, ele coloca aqui que se fosse só Python, ele teria aqui uma frequência de 50 kHz para fazer o LED piscar, né? Com aí também a leitura de dados, né? Se ele pegar uma entrada analógica, ele vai ler 1,5 megabytes por segundo. Também é muito lento. Com a implementação que ele fez em MicroPython, isso aqui aumentou muito mais. Na linguagem Python, usada no micontrolador, pode ser 100 vezes mais lento do que se fosse com uma linguagem copilada como a C. Mas com a implementação dele, se tornou rápido. Está, assim, vamos dizer, junto praticamente com a linguagem C. Somente em uso muito científico, muito específico, o Python começa a perder. Mas para uso de internet das coisas, uso geral, doméstico e até industrial, onde você não precisa de uma velocidade elevadíssima, MicroPython vai atender perfeitamente. O campo para MicroPython é grande. Isso aqui é muito novo. Ele implementou tudo isso em 2013, quando ele estava fazendo um trabalho, um projeto na área de física teórica. Em 2016, que ele começou a implementar e construir realmente e comercializar a placa dele, a Pyboard. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui tem a arquitetura. Aqui tem a implementação aqui do MicroPython para otimizar a velocidade de memórias. Eu não vou me aprofundar nisso aqui. Tem um link aqui que ele faz a conferência e explica aqui, é claro, em inglês. Ele é australiano. O idioma é inglês. Vamos ver como é que está a linguagem Python hoje. Olha, a linguagem Python está em primeiro lugar hoje. É aplicado em sistemas. Olha aqui, está aparecendo um sistema embarcado, envolvendo IoT, uso em computadores, em redes. E em segundo lugar vem Java, em terceiro C. É óbvio que conforme a aplicação isso aqui se altera. Mas esses cinco primeiros aqui, Python, Java, C, C++, a linguagem R e até JavaScript, estão aí concorrendo por pouco o primeiro lugar. São linguagens muito utilizadas. Mas Python não tinha aplicação em sistema embarcado. Esse símbolo aqui de embarcado é por causa do MicroPython. Vamos lá. Então, o que o desenvolvimento do Damon George, o que ele fez? Ele otimizou, ele conseguiu com Python nativo melhorar o MicroPython, porque o Python nativo roda um programa 100 vezes mais lento do que em C. Mas ele conseguiu fazer melhorias com as funções de runtime, usou o método C também, da própria linguagem C, para implementar a pré-locação das memórias. Então, ele desenvolveu isso aí por uma necessidade dele. Veja só que interessante. Literatura. Temos literatura sobre MicroPython? Temos diversas literaturas. Esse aqui é um dos livros, já está ficando meio ultrapassado, porque esse aqui é de 2017. Mas é um livro bom. MicroPython para a internet das coisas. Veja, nós temos literatura, temos muita literatura já. Basta agora implementarmos. Existe muita biblioteca a ser desenvolvida, existe muita aplicação a ser realizada, com que já existem bibliotecas, tá? É algo novo e vai crescer muito, tá? E aí nós temos o questionamento sempre. Por que eu usaria MicroPython, né? Porque eu não uso C, né? Que eu costumo fazer, né? Então, por que a linguagem interpretada é tão lenta, né? Mas MicroPython é rápido. Vocês viram, né? Ó, o LED aqui, ó. Vocês viram aqui a programação que nós fizemos aqui, né? Do laptop interpretando e também gravando na memória e internamente ele sendo interpretado, tá? Então, agora podemos desenvolver rápido em microcontroladores. Em microprocessadores, como o Hapsbury, o Python já está sendo muito bem utilizado. Bom, nós temos aqui, então... Isso é usado em empresas, companhias? Bom, como eu já falei, o próprio desenvolvedor criou uma empresa. Mas existem empresas como a Travis Travert Consultoria, né? Uma empresa lá na Austrália. E aqui temos uma palestra de MicroPython usado em aplicações industriais, tá? Já temos algumas aplicações industriais. Isso vai crescer muito mais. Podem crer. A companhia aqui do George Robotics, né? Do Damon George. O desenvolvedor do Michael Python. Ele utiliza aí nos desenvolvimentos robóticos dele. Dá para usar em robótica. Vocês vão ver nas aulas aí que eu montei, aplicações aí das mais diversas. Usando sensores. Começamos do básico e vamos até a internet das coisas. E agora eu estou desenvolvendo com IHM Nexions. Podemos ter uma IHM de Talk Screen, né? Clicamos lá um botão. Mandamos a mensagem para o WESP32, outro microcontrolador. E de lá mandamos para uma rede Wi-Fi. E podemos ligar alguma coisa distante. Uma máquina, um motor, acionar um robô, né? Outra companhia, Aquapower, tá? Desenvolvimento aí, inovações em potências da onda do mar. O pessoal aplica isso daqui para monitorar aí o movimento das ondas, a intensidade das ondas. Existem projetos como energia solar e eólica. Existem também projetos de aproveitamento da onda do mar para gerar energia elétrica. Tá ok? Bom, aqui também tem a participação do Jorge Robótics, né? Olha só a empresa dele crescendo, né? Vamos lá. Tem outra companhia aqui, ó. Traffic Data Systems Innovate Technologies, né? Então nós temos aí a manufatura aí de controle de tráfego, né? Interessante, ó. Foi desenvolvido também com MicroPython. É um sistema que monitora o tipo de veículo e monitora também aí o peso, a carga, como é que está se movimentando no veículo. Aqui tem um descritivo, né? Nós temos as portas USB, comunicação Profinet, redes, né? É uma rede industrial. WLAN, tá? Então a internet das coisas está embutida aqui, tá? Olha só a aplicação disso aí. Com MicroPython. E aí nós temos uma outra palestra aqui, né? Programando todas as coisas. Como desenvolver equipamentos positivos IoT usando o MicroPython. Então aqui também tem uma palestra. Nessa palestra a moça aqui foi infeliz, não funcionou aí o Wi-Fi, aconteceu algum problema. Geralmente em palestras ao vivo, querer montar e apresentar algo funcionando, corre problemas, né? Por isso que eu não estou fazendo isso aqui. Vou mostrar depois um vídeo para vocês do que nós já fizemos. Esse aqui é simples. Eu já cansei de fazer, né? É muito fácil. Então nós fizemos aí para vocês perceberem a velocidade com que trabalha o MicroPython. Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui o ranking anterior. Aquela... Esse aqui é um dado de 2016. Nós temos dado 2019. Veja que em 2016 Python estava em terceiro lugar do ranking. Hoje. E não tinha aqui, ó. Estava faltando aqui, ó. Estava faltando aqui, ó. O sistema embarcado, né? Vocês viram lá no slide anterior que agora a Python tem. Por quê? Porque é MicroPython. Python puro vai rodar 100 vezes mais lento que a linguagem C, tá? Vejam só que bacana. Então, outra palestra aqui, né? MicroPython, Internet das Coisas. Tá? Isso aqui foi feito em Amsterdã. Então, só para vocês verem que a discussão está grande, a ideia está se propagando rapidamente. Nós estamos em torno de três a quatro anos atrás dos makers, né? Que trabalham com o MicroPython. Se fizermos um esforço, tivermos grupos interessados, nós podemos chegar junto deles daqui uns... Daqui a um ano eu acho que é possível, com bastante dedicação. Isso é legal. Eu vou fazer de tudo para ir implementando. Eu estou fazendo essa live aqui gravada porque nesse momento eu estou trabalhando em outro emprego, tá? Então, no Brasil a gente... É difícil trabalhar com pesquisa ou ter amparo para desenvolver algo. Então, é nas horas vagas que eu estou desenvolvendo algo com o MicroPython. Gosto de buscar novidades. E no momento o MicroPython é algo muito interessante, muito novo. E vai ser amplamente utilizado na internet das coisas. Porque o ESP32, ele tem o Wi-Fi embarcado. Ele foi planejado, desenvolvido para trabalhar com a internet das coisas. Se nós conseguimos trabalhar com o MicroPython em ESP32, nós teremos um futuro muito legal com essa ferramenta. IoT, o futuro com o MicroPython, tá? Bom, vamos lá. Nós temos, então, aqui também um outro parceiro aqui no YouTube, né? O Tech2Tinker. Ele está desenvolvendo também bastante videoaulas, né? Está propagando e utilizando essa ideia mais simples, a Tony ID. Vamos dar uma olhada lá no canal do YouTube. Bom, pessoal, esse aqui é o meu canal do YouTube. Eu tenho alguns testes aqui, né? Com IHM e Nexum. Tenho algumas aulas com outros alunos. Sistemas embarcados. Vamos dar uma olhada, então, aqui nos nossos vídeos. Aqui, deixa eu abrir um vídeo aqui. Onde eu posso abrir sem ter penalidade do YouTube. Então, aqui no meu canal do YouTube, nós temos uma aula 21 aqui, colocando sinais de temperatura e umidade de um sensor DHT11, né? Um sensor de temperatura e umidade na nuvem do TintSpeak, usando o ESP32, MicroPython e MQTT. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo. Vocês vão ver só que bacana. Então, vamos cortar aqui o som, né? Então, nós fizemos aqui uma aplicação numa nuvem de IoT. Nós ligamos aqui, ó, o nosso sensor de umidade. Usamos aqui um display de OLED, né? Não é um display de cristal líquido, né? De LED orgânico, tá? E vamos lá. Nós fizemos um monitoramento dessa temperatura. Aqui o código. Tá tudo aqui na aula 21, tá? Aí, a conexão com a internet. Aqui já está lendo os sensores. E fizemos a conexão aqui no nosso, na nuvem de IoT, TintSpeak. Tá? Então, através do TintSpeak, nós fizemos o monitoramento aí da nossa temperatura. E da umidade. Deixa eu ver aqui se tem a tela. Aí, ó. Vamos deixar aqui, ó. Vejam só. Estamos monitorando a temperatura. Monitorando a umidade do ar. E ainda incrementamos aqui um indicador, um mostrador analógico, tá? Veja que bacana. O TintSpeak utiliza a ferramenta do MATLAB. Então, ele utiliza toda a parte gráfica, né? Utilizando um algoritmo de um software de matemática chamado MATLAB. Tá? Vamos dar uma olhada numa outra aplicação em internet das coisas. Nesta aula aqui 26, nós estamos usando o Firebase e o App Inventor. Tá? Para fazer a nossa interface gráfica, né? Então, veja só que interessante. Vamos pegar aqui, vamos rodar. Vamos cortar aqui o som, né? Então, aí nós usamos o Firebase e usamos o App Inventor. Tá? Nós fizemos os botões, aplicação no celular através do App Inventor. E configuramos aí o Firebase, tá? Eu mostro aí como pegar a chave de API, como colocar no código do MicroPython. Vamos dar uma olhada na outra, para ver funcionando. Então, aqui nessa outra aula aqui, né? Da número 27, fizemos a configuração. Aqui eu mostro como é que nós fizemos para colocar os botões, né? Usando o App Inventor, né? Como fazer o código, né? Em blocos. Criamos, então, desenvolvimento para gerar aí os botões no nosso... No Android, né? E como a minha câmera estava ruim, não conseguia pegar esse código, eu usei um recurso aqui, que a gente pode pegar e rodar ele online. Online. É o... Esse aplicativo aqui, tá? Peguei esse código e rodei, né? A partir da internet. Eu não gravei o código no meu aparelho, né? Ele tem um aplicativo, eu baixa um aplicativo, que ele roda, ele pega aqui o código rodando da nuvem. Depois que eu desconecto, some os botões, some toda a aplicação. Se eu quiser baixar, eu preciso usar o QR Code, né? Minha câmera estava com problema, eu acabei usando esse outro recurso, tá? Internet das coisas, pessoal. Vamos... Eu vou mostrar agora isso daí funcionando na aula 28, né? Deixa eu parar aqui. Então, aqui nessa aula aqui, nós fizemos aí a montagem, né? Colocamos só um LED, vamos apertar botões e acender e apagar o LED. Se eu acendo e apago o LED, eu posso comandar qualquer outra coisa, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, os códigos, né? Temos aqui, então, a placa. Vou rodar o código. Vou apertar aqui, liga e desliga, né? E vamos ver funcionando isso daí através do Firebase, né? E no Firebase, nós podemos ver também o comando sendo feito, né? Que nós temos o sinal sendo enviado para o banco de dados e o banco de dados mandando para o smartphone, né? O nosso Android aí, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, o funcionamento. Aqui, ó. Nós temos ele aqui no real-time database. Olha lá, a gente pressiona, vai mudar o estado, tá? Nós vamos rodar o programa. Vejam que, ó, LED off, ele vai ler, né? O código aqui, mando escrever no shell, se ele está on ou off, tá? A hora que eu pressionar o botão para on, vai mudar no banco de dados e vai mudar aqui também, né? No nosso aparelho, né? Então, ó. Nós temos aqui, então, a nossa... Olha lá, o LED acendeu, LED on, tá? E também mudou lá no banco de dados. Nós vamos mostrar aí já o banco de dados. O Firebase, olha lá, LED on. Pressionamos de novo o aplicativo no Android para zero, para desligar, apagou. Zero, ó, acendeu, né? Pressionei para acender, um, tá? E vai mudando, vai... Vamos controlando aqui, através do Firebase. E é isso aí, pessoal, né? Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui pelos nossos slides, né? Então, nós estamos fazendo parcerias e amizades. Eu encontrei um parceiro que trabalha também aí com o Tony ID, tá? Se vocês quiserem trabalhar, tem alguma coisa aí minha, 28 vídeos. A parte de IoT, eu tenho aqueles dois exemplos. Vamos fazer mais exemplos ainda. Estou adquirindo também um SP32. Aliás, já chegou o SP32CAM, é uma câmera, né? Nós temos aplicações de reconhecimento facial, né? Tentando também trabalhar com reconhecimento facial. E conectado à internet. À internet das coisas. Aliás, a internet das coisas não é a novidade do momento, tá? Isso daí já é algo natural. Só que no Brasil nós não temos 5G, então não está ainda amplamente sendo utilizada. Mas mundo afora está em uma velocidade muito rápida. A sensação de inovação do momento é a internet tátil. Mas para isso precisa de 5G para cima. Não podemos ter latências grandes. Latência é atraso, né? Da informação. Eu clicar um botão, né? No smartphone, pressionar lá, tocar na tela, né? E mandar uma informação e demorar muitos milissegundos para que ocorra o que eu desejei do outro lado do mundo, né? Então, vamos lá. Temos aqui uma outra referência, né? De internet das coisas. Esse site é io.adaflute.com. Eles desenvolveram algo similar ao MicroPython. O MicroPython é um desenvolvimento open source. Então, eles pegaram parte do MicroPython e desenvolveram aqui o CircuitPython. É um outro desenvolvimento também baseado em MicroPython. Veja, não é muito diferente e roda do mesmo jeito. Vou apresentar aqui para vocês o site da MicroPython.org. Nós temos aqui muita documentação sobre MicroPython. Nós temos guias de referências rápidos. Isso ajuda muito para quem está desenvolvendo. Nós temos aqui vários tipos de placas, né? Nós temos a Pyboard desenvolvida lá pelo George. Tá, tá aqui. Foi um projeto que ele desenvolveu. Ele pediu doação de dinheiro através de um site. E ele conseguiu desenvolver, então, a placa dele. Tá, lá na Austrália. E, a partir daí, encontrou-se aplicações no ESP8266. E, atualmente, muito utilizado no ESP32. Também temos outras aplicações aqui em Unix e o Windows, né? Em geral. Então, vocês vão ver aqui que, vamos lá. Eu estou trabalhando com o ESP32. Então, eu clico aqui. Eu tenho um guia de referência rápido do ESP32. Eu estou trabalhando com o ESP-ROM32. Essa placa mesmo. De 30 pinos. Eu estou usando a versão de 30 pinos. E, aí, nós temos aqui as bibliotecas, né? Import machine. Nós temos aqui o módulo de redes. Nós temos aqui os delays, né? Temos os timers, né? Os temporizadores. Configuração de pinos. Como que é feita a configuração. PWM, né? Como implementar o código em PWM. As instruções. A biblioteca. Temos aí o conversor analógico para digital. Ok? Está tudo aqui, ó. Temos aqui os barramentos SPI. Nós temos barramento I2C. Aquele display que vocês viram nos meus vídeos. É um display OLED com barramento I2C. Muito legal. Nós usamos pouca fiação. Isso é muito bom. Porque quando nós estamos trabalhando com protoboard. ou ligações também, em geral, quanto mais fios, pior é, né? Então, aqui com I2C, trabalhamos aí com quatro fios, né? Temos aqui, então, também o real time clock. Toque, RMT, e assim por diante. Temos muita informação. Ah, a maior parte no SP32, das portas configuráveis como saída ou entrada, são configuradas como entradas capacitivas, né? Por toque capacitivo. Então, eu tenho até em um dos vídeos lá, e existem outros vídeos, o pessoal demonstrando o SP32, quem fala muito sobre o SP32, fala dessas entradas sensíveis ao toque, entradas capacitivas. Então, basta um pequeno toque num fio conectado àquela entrada para funcionar como um tipo de um interruptor e uma chave, tá? Então, vocês têm aqui muita informação. Para poder mexer com o Mycopython, nós precisamos também trabalhar, deixa eu voltar lá, nós precisamos trabalhar com uns firmwares, né? Para poder incrementar o software de maneira mais rápida. Então, nós temos aqui os downloads, né? Então, o download aqui, PapiBird. Para o STM32 também, nós temos aqui placas da específica, o SP32. Então, eu tenho aqui o SP8266, o SP32 genérico, outra placa aqui desenvolvida, a TinPico, né? No nosso caso aqui é o SP32 genérico. Eu utilizei aqui uma versão de firmware a mais estável, tá? Das versões que estão aqui, tá? Lá no vídeo eu mostro a versão que foi escolhida, mas você pode utilizar aí a que você desejar. E vão surgir novas, né? Vão surgir atualizações. Tá ok, pessoal? Vamos retornar, então, aos nossos slides. Bom, pessoal, então, eu já mostrei meu site, né? Eu sou o Marcos Canevari, aqui no YouTube, né? Meu canal do YouTube. Fiquem à vontade aí para conhecerem. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, apresentar sobre Mycopython. IoT, Internet das Coisas, o futuro do IoT com Mycopython. Então, nós temos, então, um caminho muito bacana. É algo que está iniciando e a ser explorado. Isso que é fascinante, por isso que eu gosto. Eu estou procurando, estou desenvolvendo à medida que o pessoal me procura também. E é muito bacana. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e até uma próxima live. Até mais!